Você está preocupado em quem começar a fazer os investimentos em livros ou upskill aqui no Sunset Awakening? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês as melhores opções para você investir livros azuis ou volume de habilidade em alguns personagens. Caso você fale assim, nossa, mas tem que investir uns de 30, uns de 40. Aqui eu vou dar opções com menos de 20 livros azuis, salvo pouquíssimas exceções aí, que sim, realmente vale a pena. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de canal do Nenx Sunset Awakening. Então, bora lá dar uma conferida nesses personagens, tá? Eu separei aqui 18 personagens, mais algumas missões honrosas, tá? Serão 9 que você consegue com o volume de habilidade mais fácil. Então, esses personagens poderiam ser prioridades para você. Se você não tem algum desses 9 personagens, pensa com carinho neles, em realizar algum investimento neles, porque você vai economizar livros para os outros 9 que só com livro azul, pelo menos no momento que eu estou gravando esse vídeo. Beleza? Então, vamos começar com os primeiros que tem volume de habilidade. Tanto lá no mercado da Arena de Honra, todos estão, quase todos, né? Só um que não está aqui na pool de invocações, ou seja, você pode conseguir alguma cópia dele, assim, aleatório, economizando a quantidade de livros investidos neles também. E alguns também terão lá na troca limitada, tá? E você pode trocar 25 gemas avançados por um upskill, beleza? Lembrando que o foco aqui é economia, ou seja, você vai ter 9 personagens jogáveis aí com poucos livros. Então, começando com a melhor opção, né? Então, já vamos falando aqui. No caso, para PVP, para alguns PVE, então ele é excelente, tá certo? É um personagem que começa a rodar com 10 mais 1, 1, 5, 1, 2, assim, né? Então, 11 livros azuis, você já tem o Orfeu aí, um dos melhores atacantes da conta do... Da conta não, do jogo. E, cara, pensa comentários. Ele vai ficar só sem o bloqueio da cura aqui, e sem esse ataque aqui para causar um grande dano. Mas a maioria joga somente com essa skill. E depois você vai upando aos poucos aqui, para você ter aí o bloqueio de cura do inimigo, que normalmente fica com a rodada 1 aí, com a cura bem defasada, beleza? A segunda opção aqui, vamos começar também com a Saori, que tá com... Cara, 1, 5, 1, 1, né? Que seria 10 mais 1 aí, você já tem uma Saori fantástica. Se você quiser ver as gameplays aí no canal da Saori, tá em vários times. Então, todas as gameplays da Saori, tá faltando uma piscinha para deixar aqui no level 5, tá, galera? Então, possivelmente, a partir da próxima semana, já tem uma Saori aí bem upada, tá? Mas, no caso, se você quiser deixar ela 1, 3, 1, 2, 1, 3, 2, 1, vai ser igual a minha Saori estar rodando atualmente, curando, tá? Ela vai ter uma boa cura, mesmo com 4 livros, tá? Mas o interessante mesmo vai ser com 11 ups e skill. Então, fantástica aí essa Orix, pensa comentários, imune, cura pra caramba e não veja ela saindo do meta tão cedo. Mesmo a Albáfrica prejudicando ela aí, mas dá para jogar mesmo contra a Albáfrica, tá? A próxima opção aqui também, Shiryu Divino. Shiryu Divino, ele é daquelas exceções, ele vai gastar 20 ups e skill. Por exemplo, você ter um Shiryu, legal, um 5, um 5, despertado. Todos que tem despertado armadura, é despertado, tá? Então, você olha lá, se tem volume de habilidade desses personagens que eu estou citando aqui também. Porque aí você pode trocar aí até os 100 gemas, 4 ups e skill por mês, mais um da mercadarina de honra que dá, um por mês. Fora as cópias, a bússia que você tira nos sumos. Então, o Shiryu vai ser o que vai mais demorar aí você ter bem o padre, depois seu pataque base. Então, é isso. Esse não vai ficar dando aquele buffzinho nos aliados e tal, com uma certa frequência, mas ele vai ficar dando o shield que ele dá com seu CR. Então, é fantástico o Shiryu, beleza? O próximo, a gente já falou aqui, que suporte, um atacante e um curandeiro, né? Então, você tem que pensar que você tem que ter uma variedade aqui. Não adianta eu falar 8 atacantes e você vai priorizar os 8 atacantes, sendo que você vai usar 2, 3, 4 aí na conta. Então, você prioriza uma variedade aí, tá certo? Defensor, curandeira e oferir o atacante. E vamos agora para mais 2 atacantes. Um é o Radamantes, ele é um personagem caro também. Eu começaria a jogar com o Radamantes a partir de 1, 4, 3, 5, tá? Então, você vai gastar aí 19 livros azuis para ter um Radamantes ok, tá? Aqui vai ser interessante você ter aqui bem upado, né? Então, você vai upar aqui para ele ativar as asas mais rápido, mas dependendo da sua formação que você enfrenta, isso não fica assim tão ruim, mas é interessante 1, 4, 5, 5, tá? E o outro atacante também é o Afrodite. Já vai ficar legal 1, 1, 4, 5. Então, vai ser 16 upskill que você vai precisar do Afrodite aí na sua conta. Então, temos aí já 3 atacantes nesse critério aqui. E vamos para o próximo aqui também, que é o Araashiki, que é um atacante, ele é o único que você não consegue pegar, dando tiro aleatório dessa lista que eu estou apresentando para vocês, tá? E ele é um personagem muito bom mesmo. Ele começa a jogar a partir do level 5 aqui, ele já vai ser, assim, bastante eficaz. Então, 2, 1, 2, 5, 12 livros. Ele já vai causar um dano bem legal, tá certo? Então, é isso. Ele aqui, ele dobra o dano dele no level 5. Então, o Araashiki, ó, lindo. Você começa a rodar aí, ok, 12 livros, mas você vai aumentando os upskill dele para ele ficar com os traços mesmo no dano, tá? Outro aqui que nós temos agora vai ser somente suportes, tá? Então, você avalia aí qual desses 4 atacantes, que agora, curandeiro, só temos a Saori, fica ligado. E temos o Shun-MM também, mas eu sou mais Saori, tá? Então, temos o Shun-MM, 1, 4, 5, 1. É um Shun-MM para começar a jogar, tá certo? 16 livros, mas a meta é 22 livros aqui. Toda vez que alguém falecer, ele reativa a cura, 100% de chance, tá certo? Então, é um ótimo personagem com o CR, ele dá uma sobrevivência absurda, sem gastar energia, pode ser controlado, porque ele vai ativar a cura dele e o shield dele. Então, é muito bom, mas fica limitado a compis de preferência lenta, tá? Comis muito rápido, ele perde aí o seu brilho, tá certo? Então, é como segunda opção de cura, mas a Saori, ela é mais eclética, funciona em todas as formações, né? É por isso que a Saori é mais daora. E temos também agora o Camus, o primeiro controle aqui, que você vai ter de opção, mas para investir no Camus, você vai ter que ter o Camus Divino de preferência, tá? E se não, dá para você usar a build antiga de Yoga de Cisne classe A. Ele é mais barato também, 4 livrinhos, tá certo? É, deixar aqui a passiva dele, level 3, e upar uma skill qualquer aí, né? Então, é isso, eu não uso essa skill, então eu não recomendaria você usar essa skill. O dano dele é muito fraco, melhor que o meu está no level 4, tá certo, galera? Então, vamos aí, o primeiro controle, e o outro controle aqui, o Dragão Marinho também é um outro personagem que você só precisa upar o Triângulo, nem é obrigatório ter no level 5. Lógico que vai melhorar o dano, mas no level 4 já vai ter um dano legal, você vai gastar poucos upskills, até com menos, tá? Mas, quanto maior o level, melhor, tá? Eu comecei a rodar meu cano, tipo, um 3, que já rodava o meu cano sem o CR, inclusive, tá? Mas, se você vai upando aqui, eu não recomendaria você gastar mesmo. Esses personagens que precisam de muito backup skill, talvez com cópia você já comece a investir nesse personagem. Logicamente, você tem que ter a prioridade de CRs aqui, esses todos têm CRs, só vale a pena despertado, exceto o Dragão Marinho, e talvez o Xun MM também dá pra jogar com ele sem despertar, eu jogo com o meu, daquela vibe que vocês viram, tá certo? Mas eu vou deixar indicado o vídeo de tier list de despertar armadura aí no Oscar, pra vocês verem a diferença, qual que é melhor você investir e tal, tem os SS que é muito importante investir na sua conta, mas aqui é só pra você ver aí, quais são os personagens de CR mais baratos de investir, e que você vai gastar poucos recursos, beleza? Agora nós vamos pra segunda parte, que são os que só gastando no Libra Azul, né, ou tendo alguma cópia, né, nem todos são exclusivos de banner, mas é que você não esquece de deixar aquela moral com o seu like, sua inscrição e se possível compartilhar, fechou? Esse vídeo também estou gravando em live, tá? Se você quiser ver minhas lives ao vivo, link na descrição do canal NemLives e da Twitch NemPlaySS também, pra você sempre aí contribuir também ao vivo nas lives, que a gente discutiu isso em live também, a galera dando sugestões, beleza? Ó, então vamos começar aqui com os exclusivos de banner. Pra começar, nós temos aqui a demônia, né, porque eu chamo ela de demônia, mas é isso, no caso, a Comandante Pandora. A Comandante Pandora, ela é um dos melhores personagens do jogo e é baratíssimo, dá pra rodar com ela aí um 5, um 2, seu UPSS aqui depois, tá? Dá pra jogar com menos, um 4, um 2, se você tiver menos livros aí, mas o foco aqui é deixar nível 5, fantástico, dispensa comentários, eu não sei quem que fica feliz ao enfrentar o Comandante Pandora 100% das vezes, mudando de compo 100 vezes, né? Ah, você pode montar uma compra anti-meta de Comandante Pandora? Pode, mas aí é bem limitado, né, as opções de anti-meta de compas de Comandante Pandora, né? Se você quer jogar com tanto de personagem, a Comandante Pandora vai acomodar mais da metade. O próximo aqui é o SX Odisseus, ele 1, 3, 2, 1, 8 livros, torna um personagem bem barato, vai ser o curandeiro, vai ser a segunda opção de cura, lembra que temos o Saori, o Shomien, que não é para fazer as compas, a banha é o Saori, mas eu quero usar cura, tem o Odisseus, e ainda você vai colocar o veneno nele, tem uma opção aí até interessante, ah, não estou precisando de cura, aplica o veneno, e é isso, tá? Mas eu pelo menos uso o Odisseus somente para cura, para vocês terem ideia. O próximo aqui é o Canon de Gêmeos, o personagem que entrou na pool agora, a partir de 16 livros, tá ó, lindíssimo também, vai gerar energia, vai causar um dano ok, ele vai demorar talvez, é, estacar os 5 Hicks, para você demorar, é, para você estacar mais os 5 Hicks, vai ter que comprar o ataque base, e a passiva aqui dele também, né, para ele ficar a monstraça aí, o mais rápido possível, principalmente quando você vai, ele perdendo unidades aliadas, né, aí ele estaca mais rápido. Mas o 4-5-1, é, ele já vai ser bem efetivo aí, para gerar energia, e em algumas lutas, ele vai realmente incomodar o inimigo, principalmente para lutas longas, dando 5 Hicks, que é quase certo, que vai ser um kill, na maioria dos personagens do game, beleza? O próximo aqui também, é um controle, o melhor controle do jogo atualmente, é o Camus Divino, lembrando que, é ideal que você tenha, o Camus clássico despertado, senão ele vai perder, o brilho na conta, tem jogadores que usam, tem o Camus Divino, o Camus clássico, tem, tem algumas estratégias, ele, só que ele perde a efetividade, no congelamento, tem a galera que usa, com o Yoga Divino, tem, mas, Yoga Divino não, Yoga Divino ficou obsoleto, atualmente, né, é, o próximo, é o Shion Sapuri, pensa comentários, os melhores personagens do jogo, um 5-4, tá, eu já digo, que já dá para começar a jogar com ele, 16 livros, estão de boa, depois você deixa aqui, ele vai ver o 5, que o meu, né, que aparece em várias, gameplays em junho, né, ele tá sempre aí, no caso, ele, 155, 20 livros, ó, delícia, ele tá na pool, né, ele foi acrescentado na pool, então, já pode minimizar também, alguns upskills dele, saindo algumas cópias dele, aí também, fechou? O próximo que eu separei aqui, vai ser, o Tanatão, galera, esse aqui, infelizmente, ele vai sair da regra, de mais de 20 livros, mas, é o investimento certo, só que aí, você tem que ter um detalhe, ó, se eu vou querer investir no Tanatos, eu tenho que estar preparado, para jogar de Tanatos, porque, só joga de Tanatos, e não bane Tanatos, então, se você, não vai banir Tanatos, para você jogar com o seu, você tem que estar, com a consciência, que o inimigo, vai usar o Tanatos, a partir do diamante, maioria dos jogadores, já tem um Tanatos, aí, bem upado, o Tanatos, 145, é o que eu recomendo, é o que eu, mais uso, né, eu não uso, tanto, esse skill 2, assim, mas, obviamente, é interessante, que você upar, esse skill 2, ele, para aumentar, mais o dano, mas, 145, você vai gastar, aí, 32 livros azuis, para upar, um Tanatos, para ele ficar, somente, nos ataques passivos, tá, esse dano, aqui, vai ser, bem, bem, lero, lero, para mais ou menos, dependendo da ira, né, quanto mais ira, ele tem, mais dano, ele vai causar aqui, então, se ele tá lá no talo, isso aqui, vai causar, vai, tipo, quase dobrar o dano, né, então, dobrar o dano, para o level 1, para o level 4, velho, vai, é, até que o dano não aumenta, tanto assim, né, 50 para 80%, talvez, level 1, aqui, pode fazer, não tanto diferença, assim, em algumas, determinadas situações, né, para dar kill aí, ou um dano, interessante, depois do Tanatos, temos aqui, o Albafka, o Albafka, ele é um personagem, fenomenal, estou usando demais, o Albafka, eu acho que ele só vai perder o brilho, quando o Meta, perder a cura, né, então, quando o Saori, sair, sair, o que que acontece, galera, o que que acontece, então, voltando a falar do Albafka, o Albafka, como eu tinha dito, né, ele só deve perder um pouquinho do brilho, quando o controle sair do, controle não, cura, sair do Meta, né, hoje, ele está muito bom, para enfrentar Saori e tal, tem o Hypnus, que vai chegar em breve, o servidor global, né, pelo menos, para o Space to Win, então, quem está em alos mais baixos, talvez não vai enfrentar muitos Hypnus, mas, é isso, o Albafka, ele é um personagem, 3, 4, 5, 1, 19 livros, você vai ter, um redutor de cura, redutor de dano, inimigo, e, lutas a partir da rodada 13, já começa a ficar perigoso, aplicando sangramento no inimigo, isso tudo, sem gastar energia, galera, então, muito bom o Albafka, pensa em comentários, é uma delícia, eu estou, assim, jogando com o Albafka, direto, e ele é muito bom também, caso você tenha, aí, uma Saori, um Odisseus, é alguém, que dá uma sobrevivência maior, aí, para o seu time, que ele é ideal, para prolongar a luta, tá, então, você tem um Shiro Divino, um Odisseus, um Saori, um Hypnus, combina muito com o Albafka, fechou, o próximo aqui, nós temos, é o Docão Divino, ele, também, é um personagem, que eu recomendo, vocês deixarem, com 19 livros, tem a build de 16 livros, que é gerador de energia, mais buffer, e, sangramento, que é 19 livros, que você coloca aqui, no level 3, tá, para ele entrar na build, de sangramento, tem que estar aqui, no level 3, tá certo, então, é um personagem, fantástico, faz muita coisa, às vezes, sem gastar energia, né, já que ele está gerando energia, passivamente, mesmo controlado, ele vai gerar energia, vai buffar, sem gastar energia, e tem a possibilidade, de usar a build, de sangramento, dele, aqui, também, beleza, e no caso, debuffar o inimigo, né, também debuffa, não, ele debuffa o inimigo, aqui no level 4, né, não ignora, essa parte do debuffer dele, fechou então, não skip, o seu Docu Divino, ele vai fazer falta, em várias estratégias, debuffer, Orfeu, Thanatos, principalmente, com Orfeu, ele brilha demais, Saga Maligno, também, ele brilha demais, então, doquinho, delícia, Shura Sapuri, Albafica, também, combina muito, com o Docu Divino, né, Albafica, aplicou o sangramento lá, ao Docu, aí, ficando, ativando, cinco sangramentos, beleza, e, o próximo, para fechar aqui, é mais um controle, lembrando, sempre, da variedade, você tem que upar controle, você tem que upar atacante, tem que upar suporte, tem que upar curandeiro, então, vamos falar aqui, que é o Death Toon, Death Toon é um personagem, muito da hora, ele é mais chato, quando você enfrenta, o Thanatos, talvez, se você tiver, algumas builds aí, de, ah, o Thanatos pode estourar, que vai ser de boa, se eu tenho um Albafica, eu tenho um Camus Divino, beleza, o que prejudica mais ele, é o Thanatos, que fica dando ataque em área, e, você tem que tankar o Thanatos, né, mas, se você bane o Thanatos, beleza, deixou, antigamente, teve vários vídeos, do Death Toon aí, eu usava, antigamente, o banimento do Thanatos, então, era, super de boa, mas, ele, é um controle, custo zero, ele, desacelera os inimigos, então, vai ter um momento, que todo mundo, vai ficar atacando na frente, do, seu oponente, dependendo da Speed, obviamente, se não tiver uma discrepância, tão alta assim, então, o cara, Death Toon, ele roda, de boa, ó, um, um, sei lá, um, dois, três, um, quatro livros, já dá para você pegar, o Death Toon, o Death Toon, ele está na pool, então, se você, tem algumas cópias aí, do Death Toon, talvez, você já tenha aí, cinco Death Toons, gasta quatro cópias, desupa ele, que já vai dar, para você jogar, com o Death Toon, olha como é, meu Death Toon, e, eu jogo bastante, com ele, né, agora, estou banindo, Xion Sapuri, comandante Pandora, não estou jogando, com ele, mas, quem sabe, algum dia, eu volte a utilizar, ele aí também, né, principalmente, quando o Shiryu Divino, voltar, a desbugar, no momento, que estou gravando, esse vídeo, o Shiryu Divino, está bugado, então, se o Shiryu Divino, desbugar, eu volto a jogar, com ele, porque ele, vai desacelerar, os inimigos, o Shiryu Divino, vai ficar mais rápido, que os inimigos, vai aplicar, os buffs dele, e vai poder dar, muito mais, contra-ataque também, então, combina demais, com o Shiryu Divino, beleza, e fora que, ninguém consegue, tirar o silêncio, do Death Toon, porque ele, aplica o silêncio, somente na ação, do inimigo, então, não consegue purificar, um outro diferencial, do Death Toon, também, beleza, e com isso, a gente fecha, aqui, os nove, que só vale, vale a pena, gastar livros azuis, ou cópias, tá certo, como menção honrosa, eu vou deixar, aqui também, o All Devil Divino, mas ele é um personagem, muito caro, então, vai gastar, mais de 20 livros azuis, mas é um personagem, que vale a pena, você upar, tá certo, outro aqui, que eu deixei, de menção honrosa, muito deve pensar, no Yoga Divino, mas eu vejo, que o Yoga Divino, perdeu muito brilho, porque ele, tem aí, o Hyperus, que vai aumentar a espírito, chegou a Atena, chegou aí, Artemis, então, tem muitos personagens rápidos, usando timidez de Afrodite, acaba que ele, perde aí, um pouquinho, da sua eficácia, de controlar alguém, porque foi escondido, então, é um pouquinho, sem graça, hoje, o Yoga Divino, no meta, tá certo, temos o Iki Divino, e também, temos o Saga de Gêmeos, que vale, com cópia, eu não recomendaria, gastar livros azuis, mas vale a pena, deixar eles, por causa de PVE, então, eles são top PVE, não PVP, e temos a Atena, também, que é muito top, mas Atena, é outra vibe, tipo o Tanatos, é muito caro, então, é isso, vale a pena despertar, tem uma, você pode jogar com a Atena Manca, que ela, pode ser útil, aí, em determinados momentos, uma Atena Manca, um, dois, dois, um, por exemplo, tá certo, mas uma Atena top mesmo, você vai gastar, mais de 30 livros, e aí, eu sou mais gastar no Tanatos, só mais ter uma Atena Manca, e um Tanatos, do que uma Atena top, e sem ficar o Tanatos, por exemplo, né, então, com o investimento dela, dá pra jogar com a Atena Manca, mas o Tanatos Manca, não dá pra jogar, então, por isso, fica uma menção honrosa aqui, que uma Atena, é realmente top aí, beleza, então, é isso, Cavaleiros Amazonas, esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham curtido, comentei aqui, que você acha que vale a pena, que gasta poucos livros azuis, e é bem interessante, ou upskill, pra investir, que esteja, no nível desses personagens, ou melhor, e se você quiser ver, mais sharelists do canal, tem esses aí, que eu estou apresentando na tela, todos eles estarão nos cards, valeu, e fui, não, vou terminar assim não, então, se você quiser ver, mais vídeos das sharelists, que eu citei aqui no canal, tem esses aí, que eu estará, e aí